Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre compras, um haul de beleza que eu já não faço há muito, muito, muito tempo mas agora reuni um monte de produtos de beleza que eu comprei no último mês e estes foram todos comprados no último mês porque eu tive a oportunidade de comprar um monte de coisas destas em promoção, é quase tudo coisas baratas, aliás eu acho que é mesmo tudo coisas baratas temos compras da Primor que eu tive em Madrid e fiz umas comprinhas na loja da Primor temos compras de supermercado tipo continente de marcas tipo Simple e L'Oreal e Nivea e etc e temos também compras do site Look Fantastic, portanto hoje vou-vos mostrar tudo o que eu comprei nos últimos tempos desde maquilhagem, skincare, whatever e depois vocês diriam-me o que é que querem que eu teste ou não portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar Ora então, vamos começar com a Bela da Primor que traz pouca coisa mas eu estou muito, muito excited para experimentar principalmente o único produto de maquilhagem, não, na verdade são dois produtos de maquilhagem mas especificamente um eu estou completamente mortinha para experimentar porque eu fiz swatch na loja e fiquei completamente pegemada com a qualidade e portanto se vocês estiverem de acordo e se estiverem interessados obviamente se calhar faziam um vídeo tipo de review barra primeiras impressões só deste produto que eu estou para aqui falar e vocês ainda não sabem o que é portanto o primeiro produto que eu comprei na Primor é uma paletinha da W7 e esta é a Socialite Indulgent Multi-Textured Pressed Pigment Palette que é assim, da marca W7, custou, se não estou em erro, tipo 5 euros em 95 ou 6 euros foi tipo assim uma cena ridiculamente barata e isto pelo que eu percebi é tipo um dupe da paletezinha da Huda Beauty mas a qualidade das sombras matou-me, a sério, eu ainda tenho os plásticos todos por tirar se calhar tiro agora, que eu ainda não lhe mexi eu mexi na que estava lá na loja, não é? e fiquei completamente estupefacta e depois vi o preço é que eu mexi nela, já mesmo de saída e depois vi o preço e fiquei tipo não, eu não posso deixar isto escapar porque isto é tipo maravilhoso e portanto comprei e eu não tinha nenhuma palete da W7 tenho da Makeup Revolution, mas da W7 nunca tive nenhuma e portanto achei que, pá, era meant to be, sabem? e traz estas sombras todas oh my god eu estou enlouquecida 6 euros isto, vocês não estão bem a ver tipo, eu experimentei na loja e eu fiquei tipo louca louca, louca, louca eu sei que estes vídeos às vezes são um bocado tipo sem propósito porque eu estou só aqui a mostrar coisas que eu comprei mas eu sinceramente acho que estes vídeos não são só bons para mostrar o que eu comprei mas são bons para vocês me pedirem reviews ou vídeos a experimentar as coisas se quiserem vídeo a experimentar isto tipo, primeiras impressões mesmo nem vou fazer swatch neste vídeo vamos deixar tudo para este vídeo que eu vou gravar durante a semana e há de vir para a próxima semana e também pronto, como estava a dizer, estes vídeos não só servem para mostrar o que eu comprei servem para vocês pedirem certos vídeos e para vocês verem também neste caso como eu comprei quase tudo em promoção para também verem tipo o que é que vale a pena ou não no momento mas pronto, este é tipo, de todas as coisas que eu comprei isto é a coisa que eu estou mais tipo... excited depois também na Primor comprei um batom dos mattes da Maybelline eles estavam a custar tipo um boi brato estava tipo a 4 euros ou o que é que era e eu já tenho dois destes mattes, mas tipo os primeiros e vi esta cor e achei que era a minha cena então estes são os Colors Sensational mattes da Maybelline e esta cor estava a puxar por mim e então por 4 euros e tal ou 5 ou o que é que foi, eu comprei é tipo um daqueles castanhos que normalmente toda a gente odeia castanhos acinzentados, mas que eu adoro e portanto não consegui resistir e a fórmula dos mattes da Maybelline é ótima, a um preço maravilhoso este é o 988 Brown Sugar em seguida temos um monte de máscaras algumas são da Primor, outras são máscaras que eu comprei na Grécia super baratas, primeiro vou-vos mostrar as da Primor 2 euros e 25, ainda tenho aqui o preço atrás 2 euros e 25 estas de Garnier Pure Shark nós também temos aqui em Lisboa a embalagem é só um bocadinho maior e o preço também é maior, portanto eu decidi comprar porque eu adoro esta de caravão para peles mistas ela não diz, mas eu sei que é para peles mistas redutor de poros 2,25 aliás depois comprei também uma destas Vitamin C Shot que são aquelas que traz o tecido em cima seco e o líquido todo em baixo e vocês têm que, tipo, isto é uma maneira própria de dobrar e o líquido passa todo para cima e vai embeber a máscara e vocês põem no rosto esta é Shot Vitamina C custou-me 3,95 euros e esta é equivalente a um uma botelha uma botelha um frasco de sérum e é energizante e iluminadora e depois comprei duas de olhos vocês sabem, sejam os meus vídeos favoritos eu adoro estas máscaras de olhos e custam 2,50 euros portanto trouxe uma de coco água de coco e ácido hialurónico com um efeito revitalizante 2,50 euros e uma de extrato de laranja e ácido hialurónico com um efeito antifadiga adoro estas máscaras e já que lá estava normalmente eu encomendo de aprimor estas porque estas aqui eu acho que ainda não se consegue encontrar nos supermercados mas de qualquer das formas eu estava lá e trouxe logo agora vou-vos mostrar muito rapidamente a quantidade de máscaras de rosto que eu comprei na Grécia tudo na Grécia é super barato e estas máscaras todas eu trouxe a mesma quantidade que eu trouxe para mim eu trouxe para a minha mãe também portanto 1, 2, 3, 4, 5, 6 portanto eu trouxe 12 máscaras e custaram-me as 12 máscaras custaram-me 7 euros portanto é super barato estas são quase todas da marca Evelyn aliás são todas da marca Evelyn Cosmetics eu acho também em Portugal no Wells ou o que é que é eu por acaso nunca as vi mas sei que há cá e foram tipo 12 máscaras 12 máscaras 12 coisas destas porque na verdade cada uma traz 2 máscaras de uma utilização portanto na verdade vamos duplicar isto se eu aqui tenho tipo 6 passa para 12 e se dei 6 à minha mãe passa também para 12 portanto eu na verdade trouxe 24 máscaras já deixei cair um monte delas ao chão wait eu espero que estas máscaras se vendam todas em Lisboa senão isto é um fail gigante eu estava-vos a mostrar máscaras que não se vendem cá mas pronto olha eu vou-vos mostrar só naquela de tipo eu com os meus amigos a partilhar o que eu comprei e é exciting e portanto perdoem-me se não houver em Lisboa por favor perdoem-me mas olhem estamos aqui numa boa tipo amigos e eu vou-vos mostrar então comprei a primeira é esta é a Evelyn Cosmetics e esta é para dry and sensitive skin purifying and moisturizing portanto purificante e hidratante com charcoal carvão depois comprei portanto é uma máscara preta traz 2 estas são todas em creme não é tecido depois também uma preta trouxe esta hidra detox esta é com carvão ativado esta é purificante e hidratante também mas esta tem 8 efeitos em 1 purificante hidratante desintoxicante amaciante refrescante regeneradora nourishing nutritiva e amaciadora não sei passar para o português mas pronto trago esta e outra da mesma família a primeira que eu trouxe então é a hidra detox com 8 princípios ativos e trouxe também a matte detox trouxe também mais uma da mesma família da primeira a primeira que eu vos mostrei era esta para pele seca e sensível e esta é para pele oleosa e pele com acne ok portanto as duas da mesma família estas duas da mesma família uma para pele seca e outra para pele oleosa e aqui uma matte detox e uma hidra detox esta trouxe também uma SOS warming purifying mask portanto máscara que tipo que aquece e purifica com 5 efeitos para mesmo para pós portanto tipo pontos negros ok trouxe também esta SOS também da mesma família again mas esta para pós e esta para rugas SOS rugas profundas e linhas de expressão com colagênio faz lifting para o rosto e o pescoço a perfil da Grécia trouxe também uma máscara de pés com duas diferentes a verde é ah não desculpem a de cima é um esfoliante para pele para pés e a de baixo é uma pele uma máscara de pés para hidratar e regenerar portanto primeiro devem utilizar o esfoliante em cima e depois a máscara de pés em baixo estou muita crazy estou um bocado hyper mas pronto sabem que eu adoro vídeos de hauls já não fazia um vídeo de hauls e há meio ano não estou a brincar e tenho que comprar coisas mas tenho que comprar coisas tão espaçadamente que nunca é coisas suficientes para fazer um vídeo de compras e agora que tenho até acho que tenho mais então estou assim um bocado inérgica e estou a falar de um asiado e se calhar vamos passar para os próximos produtos que são os de supermercado então produtos de supermercado comprei toalhitas biodegradáveis é verdade eu adoro as toalhitas da Simple e agora eles têm as biodegradáveis que são supostamente a mesma fórmula que são as que tiram a maquilhagem à prova de água e eu adoro as normais verdes que tiram a maquilhagem à prova de água e visto que estas supostamente são iguais e são biodegradáveis porque não ajudar o ambiente comprei também uma máscara da Simple em promoção porque a Simple estava toda com promoção e comprei esta caso que é nova exato eu já experimentei este tecido da Simple a anti-stress e a water boost e agora eles têm a water boost quer dizer eu não sei se é a mesma mas é capaz de ser parecida que é de 5 minutos e esta é em gel portanto em vez de ser em tecido é em hidrogel e então este é 5 minutos reset hidrogel masque com pentavitin e colagênio de plantas diz que uma máscara é equivalente e isto foi o que me fez comprar a máscara uma máscara que faz em 5 minutos uma máscara é equivalente a 40 dias de hidratante isto é algo tipo um bocado bold para se pôr num produto principalmente um produto que está em promoção e é super barato mas olhem eu comprei why not vou experimentar e eu gosto muito de máscaras tipo em silicone ou em gel também gosto deste tecido mas eu sei que há pessoas que preferem tipo ao tecido ou ao hidrogel eu gosto de ambas portanto olhem estavam as duas coisas da Simple em promoção e eu comprei mesmo ao lado da Simple tínhamos também a Nivea em promoção então decidi comprar outras diferentes para experimentar porque eu vi que a Nivea que também estava com campanha de 50% eu comprei dois produtos também umas toalhitas e uma máscara eu vi que eles agora também têm umas toalhitas biodegradáveis e atenção eu nunca experimentei nunca experimentei nem umas toalhitas da Simple da Simple da Simple não da Nivea mas achei porque não e então comprei estas com fibras 100% naturais biodegradáveis para todos os tipos de pele rosto e olhos e são estas aqui que estavam em 50% desconto e comprei também uma máscara que também estava em promoção esta é com infusão de chá verde e é Urban Skin Detox de 10 minutos com 3 efeitos imediatos Detox intensivo matificante e refrescante com chá verde e carvão portanto isto pareceu-me tipo o sonho de uma pele mista a oleosa e portanto como também estava com 50% desconto eu comprei tipo uma coisa de cada das promoções também do supermercado aproveitei um monte de promoções e comprei um monte de produtos novos a única coisa que não é nova é este shampoo da Ossi que estava em promoção e eu há uns anos atrás eu ouvia muita gente a falar destes shampoos da Ossi e portanto eu decidi comprar porque estava em campanha e é o Repair Miracle para pelo danado que grita socorro isto está em espanhol com nós de macadamia semelha de jojoba e aguacate australianos com macadamia exato pronto este estava em promoção não é um produto novo esta marca já existe há muitos anos mas eu há uns anos atrás lembro-me que muita gente falava da Ossi e portanto eu decidi comprar porque nunca tinha visto a Ossi em campanha se calhar está muitas vezes e eu é que não tomo atenção e depois decidi comprar estes 3 produtos que estavam também todos em campanha e são todos novos um deles Nivea vocês sabem que eu adoro os shampoos micelares e toda a linha micelar da Nivea e portanto vi que eles agora têm condicionadores barra máscaras da linha micelar e tinham vários diferentes mas eu este chamou-me especificamente a atenção e estava em promoção e este é então da linha micelar mas é 2 em 1 condicionador e máscara e eu comprei o para cabelos pintados portanto este diz que vai preservar a cor do cabelo e vai hidratar e foi super barato pronto supostamente é tipo faz o efeito de duas coisas em 1 e portanto eu decidi experimentar porque estava super barato mas eles tinham um monte de qualidades diferentes não só para cabelos pintados eu é que decidi comprar este depois também comprei este produto novo da Ultra Suave este não era especificamente o que eu queria comprar mas estava em promoção e eu não aguentei tive de trazer um o que eu queria experimentar era o portanto eles têm acho que 4 4 ingredientes diferentes destes produtos e um deles deve ser tipo o melhor porque era o que estava escutado e eu fui várias vezes ao continente na mesma semana e não encontrei nenhuma vez aquele tipo em stock estava sempre escutado então comprei este que era o que estava tipo logo a seguir era o que tinha menos na prateleira e então comprei isto isto é da Garnier e é com origem 98% natural e é o Ultra Suave Máscara Leite por fim produtos de supermercado comprei também eu estiquei mesmo mas epá este saiu tudo tão barato estava tudo tudo que eu comprei no supermercado aqui era tudo coisas que estavam em campanha e tudo coisas tipo novas ou de edição limitada ou que eu nunca tinha visto também vi este novo produto da Nivea e era de edição limitada com cheiro a framboesa e chá branco para pele seca e é uma mousse da Nivea Body Mousse hidratante eu achei piada a descrição tipo uma mousse para nos hidratar 48 horas porque eu adoro produtos para hidratar o corpo normalmente vou para as manteigas da Body Shop mas eu adoro uma mousse e achei interessante poder espalhar uma mousse cremosa no meu corpo e com cheiro a framboesa e chá branco e estava mais uma vez em promoção e eu decidi comprar se calhar vai ser um autêntico flop mas eu vou experimentar e estou muito curiosa para ver como é que esta mousse sai e por fim coisas que eu encomendei da Look Fantastic finalmente encomendei Pixie Glow Tonic este tónico foi o que acho que foi o que fez a marca Pixie ficar mais famosa eu já ouvi-se falar deste tónico há tantos anos e eu decidi que estava na hora de experimentar porque o meu tónico acabou e portanto está na hora de experimentar este tónico que é tão falado com 5% de ácido glicólico é um tónico esfoliante e supostamente é tipo deixa a pele luminosa e perfeita e é tipo é o produto chave tipo estrela da Pixie e eu decidi encomendar também encomendei um pó da L'Oreal Infallible que eu já havia aparecer muitas vezes no Youtube e decidi experimentar porque muita gente disse que gostava muito dele eu estou um bocado duvidosa por causa da cor do pó que ele é tipo um pó azul mas eu vou experimentar é um pó solto da Infallible que é o Magic Loose Powder também encomendei o Rimmel Natural Bronzer e eu encomendei este bronzer especificamente porque eu não tinha nenhum bronzer waterproof e decidi que realmente eu precisava visto que eu estou a utilizar tantos produtos no verão de rosto que são à prova de água e nos olhos e em todo lado eu precisava ter um bronzer à prova de água e rapidamente percebi que este da Rimmel era um bronzer para além de ter proteção solar é à prova de água e era barato e portanto mandei vir eles tinham dois tons e mandei vir este que é o mais claro e acho que mesmo que eu esteja muito clara ou mais escura ele vai dar sempre para mim porque é relativamente escuro até para um tom claro e à prova de água que eu achei muito interessante por fim tenho mais um Mac Fix Plus o meu está a chegar ao fim eu tenho neste momento um que está a acabar também de Cherry Blossom e agora tenho mais um novo portanto para quando o meu acabar eu adoro Mac Fix Plus seja que chefe este Cherry Blossom tipo the best e por fim tenho mais dois produtos e encomendei um Molten Brown gel de banho a minha mãe adora este gesto de banho cada vez que sai na Look Fantastic e eu minto na casa de banho ela fica louca com o gesto de banho da Molten Brown e então eu decidi que estava na hora de tipo comprar um grande não só para o meu prazer mas prazer também dela porque ela adora e então comprei o de Serene Coco and Sandalwood portanto com coco e sandalwood portanto madeira de sandal o cheiro é maravilhoso o preço é too much sinceramente para quer dizer eles são bons mas quer dizer pronto isto foi mais é um gel de banho muito caro foi mais como prendinha tipo miminho para a minha mãe mas pronto decidi mostrar-vos porque a Molten Brown tem produtos muito bons e se quiserem tipo mimar tipo um gel de banho XPTO com fregâncias XPTO as vossas mães ou os vossos pais ou mesmo vocês estes são tipo maravilhosos estes os da Rituals mas a minha mãe gosta mais destes portanto eu decidi que estava na hora de finalmente ter um grande para prazer dela e por fim voltei a comprar mais um Precisely My Brow da Benefit que é um produto que eu estou constantemente a comprar novo porque também acabo com isto no instante se a verdade seja dita comprei o tom 3 que é o tom que eu uso sempre e que se adequa melhor ao meu tom de pele pronto vocês já sabem como é que isto funciona tem o escovilhão de um lado e o lápis bem fininho e bem preciso do outro e é tipo perfeito e pronto é este vídeo espero que tenham gostado eu tenho a noção que este vídeo vai ficar super super longo mas espero que tenham gostado espero que tenham que se tenham divertido um bocadinho comigo aqui a mostrar-vos as minhas compras e um bocadinho hiperativa neste vídeo mas eu sinceramente já não fazia um rol há tanto tempo que soube bem foi giro foi divertido e sinceramente sinto que tivemos aqui literalmente eu a mostrar as minhas comprinhas novas aos meus amigos anyways espero que tenham gostado do vídeo de qualquer das formas se quiserem review de algum destes produtos que eu mostrei aqui digam-me abaixo nos comentários o da W7 acho que vai ter que acontecer porque eu própria estou tipo mortinha para que isso aconteça mas qualquer outro produto que vocês queiram review digam-me abaixo nos comentários espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de subscrever para ter ao canal e até ao próximo vídeo